A nossa convidada desta semana não tem dúvidas em afirmar que as doenças do sono são um dos maiores flagelos com que se deparam as sociedades contemporâneas. Nem hesita quando diz que a falta de sono explica traços de carácter como a irritabilidade, as dificuldades de raciocínio e memória ou mesmo o insucesso escolar. Especialista em patologias do sono e responsável pelo primeiro mestrado direcionado ao estudo das doenças do sono, Tereza Paiva é a convidada desta semana do TDM Entrevista. Antes de mais, muito boa noite, doutor. Obrigado por ter aceito este convite que foi dirigido pela TDM. Doutora, eu passei à infância a ouvir dizer que dormir cedo e cedo erguer dá saúde e faz crescer. Esta é uma máxima que se mantém ainda atual hoje em dia? Não, não se mantém. É bom para alguns. Para as pessoas que são matutinas e que gostam de fazer tudo de manhã cedo e ir para a cama cedo, isso é ótimo. Para as pessoas que são um bocadinho noctífagas, isso não é nada bom, é mau, é negativo. Porque, efetivamente, essas pessoas têm um ritmo, digamos, biológico diferente e, portanto, gostam de fazer tudo um bocadinho mais tarde. E depois as do meio, enfim, podem adaptar-se a um esquema ou outro, mas, de facto, não é uma regra universal e as sociedades atualmente, por vezes, começam cedo demais. O que nas escolas, por exemplo, dá muitos problemas. Os miúdos não deviam começar a escola tão cedo, teoricamente. Isso já foi provado nos Estados Unidos da América. Eu dizia nesta introdução que, de facto, esta discrepância entre os valores que seriam aconselhados, os valores de sono que seriam aconselhados e aquilo que as pessoas realmente dormem, que acaba por ser prejudicial também em termos de insucesso escolar. É muito prejudicial. É um novo problema da infância? É um problema da infância que começa logo nos pequeninos, percebe? Porque as crianças que dormem menos de duas horas do que é suposto para a idade delas, e uma criança com 10 anos deve dormir cerca de 10 horas, uma criança com 5 anos deve dormir cerca de 12, 11 a 12, e, portanto, está a ver mais pequeninos não, não é mais? Um adolescente deve dormir 8 a 9. Quando as crianças dormem duas horas menos do que isto, ou os adolescentes, em qualquer idade, têm um risco acrescido de terem obesidade, de terem hipertensão arterial, de terem depressão e de terem diabetes tipo 2, e depois de devolverem insónio e de serem umas crianças instáveis na idade adulta. Portanto, nós, se fizermos isso, digamos, aos nossos filhos, aos nossos netos, o que estamos a fazer é fazer-lhes que eles tenham uma vida difícil, porque é uma vida com doenças crónicas. Quer dizer, a hipertensão trata-se, mas não se cura, percebe? A diabetes trata-se, mas não se cura. A obesidade, como sabe, acarreta não sei quantas outras doenças. Portanto, todas estas coisas, a depressão é uma coisa muito negativa para o sucesso da vida e para a alegria pessoal, digamos, das pessoas. E, portanto, nós temos que pensar que o que se está a fazer agora às crianças e aos adolescentes, que é exigir-lhes muito. Portanto, nós estamos cada vez a exigir mais aos adolescentes e às crianças, com maior dificuldade a ir para a universidade, etc., etc., a precisar de notas muito altas, mas depois, ao mesmo tempo, não lhes damos as condições de fazerem isso, percebe? Portanto, não lhes damos o sucesso e a tranquilidade para terem, digamos, o referido sucesso. E o que se verifica, nós desenvolvemos um projeto em Portugal, que se chama o projeto Sons Escolas. Isso sou eu e a professora Helena Rebelo Pinto. E vamos às escolas, depois em inteiro, já fomos a centenas, muitas centenas de escolas, ensinar professores, pais, alunos, etc., sobre estes problemas e, ao mesmo tempo, fazemos levantamentos. E temos um levantamento em 7 mil crianças. Portanto, é um levantamento enorme. E isso para avaliar a sonolência. E, de facto, a taxa de sonolência das crianças é elevadíssima. Portanto, quase metade das crianças anda sonolenta na escola. Ora, se isto é assim, está a ver o que é em termos de sucesso escolar. Portanto, nós não podemos ter uma criança sonolenta, não aprende, com certeza. E depois, o que temos que pensar é que, nas crianças, nos adolescentes, nos adultos, nos idosos, durante o sono nós fazemos determinadas hormonas. Uma delas é a hormona do crescimento, que para os miúdos é essencial, para si é essencial, para mim também é essencial, porque repara, decide-se e reorganiza as coisas. E, se eles não dormirem, têm uma redução dessa hormona do crescimento e, portanto, não restabelecem os tecidos tão bem, etc. E depois têm imensos problemas cognitivos. Isso, quer dizer, toda a gente sabe que uma pessoa com doenças do sono, a primeira coisa que começa a ter é, para além de estar irritável, como muito bem disse, é estar, digamos, começar-se a esquecer, ter lapsos, ter pequenos acidentes. Primeiro esquece das chaves, depois esquece da entrevista, depois esquece de outra coisa qualquer, depois as coisas passam-se, depois não se lembra, os problemas de memória são muito grandes. E, para as crianças, há a acrescentar a isso a dificuldade na aprendizagem de coisas abstratas, de conhecimentos abstratos. Como sabe, Portugal tem uma péssima taxa de matemática, as notícias acho que vêm aí outra vez a dizer que a matemática é um drama. E é evidente, com certeza, que a causa única não é o sono. Mas o sono é uma causa muito importante, porque uma criança que não aprenda, não durma, não é capaz de aprender conceitos abstratos, que basicamente são os conceitos da matemática. O sono tem uma função catalisadora, porque ajuda, como dizia há pouco, ajuda o organismo a recuperar do desgaste que teve durante o dia. Sim, é mais uma ação, não é bem catalisadora, é uma ação reparadora e regeneradora. Porque o sono não só repara, como regenera. Está a perceber, por exemplo, se nós vamos ver a aprendizagem, se eu ensinar uma coisa neste momento, se aprender uma coisa neste momento e se lhe é perguntado aqui por duas ou três horas ou doze horas e não estiver dormido, mantém a mesma taxa de aprendizagem, não melhora muito. Se estiver dormido pelo meio, a taxa de aprendizagem melhora, percebe? Portanto, isto mostra que, para se aprenderem coisas, e nós, hoje em dia, todos nós precisamos de aprender, não é? Quer dizer, uma pessoa, hoje em dia é impossível não aprender, constantemente, porque tudo muda, porque é uma sociedade complexa. E, portanto, nas sociedades complexas, as necessidades de aprendizagem são constantes no nosso dia a dia. Portanto, e nas crianças, muito mais. Portanto, essa é uma parte que é uma parte regeneradora do sono e, ao mesmo tempo, tem que ver com a reorganização das memórias, percebe? As memórias são, digamos, rearrumadas e rearranjadas durante o sono e também as nossas emoções. A gente esquece disso, não é? Mas, quer dizer, durante o sono e, fundamentalmente, quando sonhamos, nós podemos fazer duas coisas muito importantes. Uma é testar em ambiente virtual os nossos medos ou as coisas que temos que fazer. E podemos fazer isso de uma forma em que não nos magoamos, não é? Portanto, se está a sonhar, a pessoa está ali quietinha na cama. Portanto, pode sonhar nas coisas mais extraordinárias que não sonhes. E, portanto, está a fazer um treino num ambiente seguro, percebe? Parece que esse treino, muitas vezes, é um treino sobre as próprias ameaças. Portanto, nós vamos sonhar mais com algumas das nossas ameaças, das coisas que nos são ameaçadoras. E, nesse sentido, o sonho é muito importante porque nos reorganiza, porque nos pré-prepara para o que temos que enfrentar. E, portanto, se as pessoas não dormirem, não sonham, está a perceber que sonham menos, não é? E estiverem em privação de sono. E, portanto, essa parte emocional e quase existencial também não é feita. Esta é uma área, ainda assim, muito pouco estudada até há muito pouco tempo. Sim, essa parte cognitiva, esta parte, toda esta parte, esta importância metabólica, percebe? Portanto, esta importância sobre a diabetes, portanto, o sono tem muita importância no equilíbrio metabólico, percebe? Essa, portanto, dando diabetes, dando o controle cardiovascular e dando a obesidade. Isso começou-se a conhecer em redor de 2000, 2003, percebe? Portanto, quer dizer, no fundo, há uma década, mais ou menos. As partes cognitivas conheciam-se, mas havia sempre discordância. E agora é claro, percebe? Quer dizer, neste momento, isto que eu lhe estou a dizer é conhecimento aceito, indiscutível. E, portanto, toda a parte, quer dizer, as pessoas começaram a perceber que as próprias doenças do sono têm consequências cognitivas. E eu vou-lhes explicar, por exemplo, uma criança que ressona. As crianças que ressonam têm menor aproveitamento escolar que as crianças que não ressonam, percebe? Uma criança que tenha uma apneia do sono, garantidamente nunca será um aluno de nível superior. Será sempre um aluno de nível médio ou inferior. E isto está estudado, percebe? E são estudos recentes. As pessoas com insónia têm problemas cognitivos. As pessoas com apneia têm problemas cognitivos. Os adultos com apneia, a gente dizia, ai, é um risco cardiovascular. Mas não é só um risco cardiovascular, é um risco cognitivo. Está a perceber? Portanto, se a pessoa quiser pensar bem, se a pessoa quiser estar bem na vida, se a pessoa quiser, digamos, gerir a sua vida, quer dizer, o nosso pensamento é a coisa mais importante que temos. Não é? Se não pensamos bem, não fazemos as coisas bem. E essa parte é muito influenciada negativamente pelas doenças do sono e é muito influenciada negativamente pela falta de sono. Dizia há pouco que, eventualmente, as escolas começam a ensinar cedo demais, abrem cedo demais. As instituições funcionam, adequam-se quase ao período diurno do dia, ao período de claridade do dia. Em termos neurológicos, o nosso cérebro funciona também da mesma forma. Estamos preparados para um período de vigilância durante o período de maior claridade e para um período de repouso durante o período de... Ou, independentemente destes dois fatores, deste fator da adequação, o que importa é mesmo repousar? Não, não. Quer dizer, nós somos animais diurnos. Nós não somos nem mochos, nem corujas, nem ratos. Portanto, não nos podemos comportar como se fôssemos mochos, corujas ou ratos. Percebo? Quer dizer, nós somos animais diurnos. Somos como as vacas, os cavalos e os milhões de animais diurnos. E isso faz com que nós tenhamos uma relujaria interna muito complexa. E essa relujaria tem, digamos, uma espécie de um chefe de orquestra que se encontra na cabeça e que põe os nossos ritmos, das hormonas, dos nossos ritmos sexuais, os nossos ritmos alimentares, o nosso ritmo cardiovascular, etc., a funcionar tudo, digamos, de uma forma coordenada. Porque não pode, quer dizer, receber uma orquestra. E agora um tocar e depois outro tocar chama-se uma cacafonia, não é? Quer dizer, a orquestra perde, digamos, o seu caráter sinfónico e passa a ser uma coisa completamente... É o que acontece quando as pessoas não têm horas para nada, percebe? Portanto, todo o organismo passa a ser uma cocafonia. Quer dizer, agora vai esta hormona e depois daqui a bocado agora corre que vem. Vem aquela, não se sabe. Quer dizer, o teu organismo entra mesmo em situação de doença. E atualmente sabe-se que essas situações têm riscos, por exemplo, claros de poderem ter... Há um aumento do risco de cancro, quer dizer, concretamente, portanto, não é assim uma brincadeira, e há um aumento do risco de morte mais precoce. Portanto, as pessoas têm que perceber que não se brinca com certas coisas e que o nosso organismo é o nosso instrumento de trabalho. Portanto, quem tem que trabalhar bem tem que tratar bem o seu instrumento de trabalho, não é? É como ter um carro. Não pode tratar mal o seu carro. Se tratar mal o seu carro, ele não anda, não é? O nosso corpo tem que ser bem tratado. Quer dizer, tem que ser bem tratado do ponto de vista da sua fisiologia e, portanto, não podemos andar com o nosso corpo aos pontapé porque ele vai ter doenças forçosamente e estas são conhecidas, não é? Agora, o que... o começar as escolas mais cedo... Quer dizer, de facto, uma pessoa muito importante no mundo do sono que se chama Mary Karsgaden, que é americana, prevou isso nos Estados Unidos, começando um bocado mais tarde, tudo corria melhor. O grande problema é que o assunto não é simples e isso mete-se com os horários dos pais, não é? Portanto, os pais que estão a começar cedo a trabalhar, um pai que começa às oito e meia e põe o filho na escola às oito. Está a perceber? Para ele depois chegar ao trabalho. E depois há o outro problema, é a hora da saída. De quanto tempo é que as crianças estão na escola? E eu às vezes... E esse tempo de permanência da escola, está a ver uma criança que entra às oito e sai às seis. Está dez horas na escola ou faz cinquenta horas de permanência na escola. O horário de trabalho normal são quarenta para um adulto. Portanto, uma criança, obviamente, não deve fazer isso. Uma criança tem que ter tempo para brincar, para não fazer nada, porque se viu que em todos os animais, no reino animal, quanto mais diferenciada é a espécie, maior é o tempo de brincadeira. Portanto, as crianças têm que estar sem fazer coisa nenhuma, a brincar e a divertir-se e fazer essas coisas. E não podem andar sempre atarefadas. Quer dizer, não podem, porque isso dá-lhes imensas doenças, percebe? Portanto, ficam com dor de cabeça, ficam cansadas, ficam deprimidas, ficam irritáveis, ficam hiperativas, produzem menos. Mesmo que agora produzam, quando chegam à faculdade, aquilo vai tudo abaixo, percebe? Eu conheço esses, infelizmente, casos extremamente dramáticos. Em termos institucionais, quando digo institucionais, digo a forma como a sociedade hoje está organizada, precisamente essa questão dos horários. Estas patologias, os distúrbios de sono, são doenças inconvenientes, porque ainda são consideradas como males menores. Seria de esperar, por parte, até porque, como dizia, há uma série de outros inconvenientes que vêm, de certa forma, por inerência também, atrás de questões como a insónia e como a apneia, por exemplo, seria de esperar uma outra posição por parte dos responsáveis pela gestão dos assuntos de saúde? Atualmente, as pessoas estão mais atentas a isso. Portanto, para já, há imensas consultas de sono, imensos laboratórios de sono em hospitais. Espera-se que dentro de pouco tempo haja em Portugal uma certificação, tanto dos laboratórios como dos profissionais que trabalham em sono. têm que ser certificados. Portanto, aquilo tem que se tornar uma espécie, uma subespecialidade. Percebe? Portanto, não pode ser, porque é uma coisa complicada, porque a medicina do sono é transversal às outras medicinas todas. Percebe? Portanto, a gente tem que saber um bocadinho de pneumologia, um bocadinho de psiquiatria, um bocadinho de neurologia, um bocadinho de aqui, de medicina interna, um bocadinho de não sei o quê, porque, no fundo, um bocadinho de saúde pública, um bocadinho de psicologia, um bocadinho de tudo. Portanto, a formação é uma formação complexa, multidisciplinar e multissetorial. E, portanto, é certo que as pessoas podem não saber tudo, mas há uma zona nuclear que tem que saber. E isso, enfim, em Portugal ainda não existe, mas já existe em muitos países europeus. e espera-se que venha a existir em Portugal, dentro de pouco tempo. Pelo menos eu estou envolvida nesse assunto, juntamente com algumas outras pessoas, designadamente com a Associação Portuguesa de Sono. Mas, quer dizer, essa é uma parte do problema, percebe? A outra parte é que, de facto, agora houve um estudo europeu em que se verificou que as doenças do sono estavam em nono lugar num ranking, em 24 doenças que viram, eram as que mais custavam, tinham mais custos, portanto, em termos europeus. Por outro lado, em Portugal tem havido um aumento progressivo do consumo de hipnóticos e do consumo de... Antidepressivos. Antidepressivos e de remédios para dormir, ansiolíticos. E esse consumo é muito superior à média da Comissão da Comunidade Europeia e tem vindo a subir em vez de baixar, percebe? E, portanto, as pessoas estão atentas, não é? Porque, atualmente, os próprios têm que estar atentos, as próprias pessoas, porque, atualmente, com a ausência de compartilhação, sai muito caro no bolso das próprias pessoas fazerem tratamentos errados. E muitos dos tratamentos são errados porque as pessoas consumem excesso de remédios, percebe? Portanto, quer dizer, tomar um excesso de remédios é altamente negativo e vai impedir um bom sono, não é? Portanto, essa é uma coisa que é muito característica. No capítulo das soluções, há soluções fáceis. Passam, antes de mais, por um regressar a velhos hábitos? Eu acho que passam por regressar a uma coisa que a gente esquece, que é o senso comum, percebe? Ser sensato nunca vês mal a ninguém. E ter a noção, nós precisamos de ser sensatos, e eu digo sempre que é preciso ter a noção de que temos limites, percebe? E eu, quando vou às escolas, pego uma folha de papel, como nós temos aí, e estão a ver, essa folha de papel tem quatro limites. Nós também temos. E, portanto, se nós temos limites, temos que perceber que não devemos ultrapassar os limites. E que quando ultrapassamos os limites, ficamos com problemas. Isso é, certamente, um dos aspectos importantes que a pessoa tem que fazer. E depois, o outro é ter, quer dizer, e os limites, repare, claramente em Portugal as pessoas ultrapassaram os limites, não é? Os limites do crédito, os limites do trabalho, os limites do endividamento, os limites de não sei o quê, os limites... E, de facto, não estamos felizes. Quer dizer, todas as estatísticas dão que somos o povo mais triste e menos satisfeito da Europa, portanto, quer dizer, são coisas recentes. E, de facto, não nos tornou ricos, ainda por cima, portanto, as pessoas trabalham, 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 mas não ficam mais ricas por isso, percebe? Portanto, quer dizer, nós estamos a ficar mais pobres, portanto, tem que perceber que esse caminho, o caminho de desassossego, o caminho de, quer dizer, de correr para a frente, e ninguém pergunta, mas qual é o sentido da corrida? Vai a correr por quê, percebe? Vai a correr para onde? O que é que quer? E, portanto, esta noção, eu penso que os portugueses, que, de facto, sei cá, quando eu era nova, as coisas eram todas diferentes. Não estou a dizer que fossem boas, com certeza, não havia imensas coisas complicadas. Mas eu acho que uma das coisas que as pessoas perderam foi a noção de que havia limites e que tinham direitos a tudo, percebe? E, portanto, as coisas não são assim, a realidade não é essa. Portanto, por muito que a gente queira dizer, não é. Mencionava a condição social em que se encontra Portugal neste momento, uma situação de crise, e há meia dúzia de meses dizia um jornal que, eventualmente, se Portugal dormisse melhor, que esta crise seria mais fácil de superar. Muito mais fácil de suportar, percebe? Porque quanto menos dorme, mais deprimido vai ficar. Há um risco de depressão grande. E, portanto, quanto mais deprimido está e quanto menos dorme, portanto, estas duas coisas são aditivas, mais sensível está as notícias negativas. Está a perceber? E menos encontra soluções positivas. Quer dizer, que é preciso, não é? Quando se está numa crise, a gente tem que encontrar soluções positivas e tem que encontrar soluções adequadas para aquilo, quer dizer, com certeza, que não é negar a realidade. A realidade tem que ser, digamos, tem que ser analisada, vista e tida em conta. Quer dizer, eu não sou por aquelas pessoas que dizem ah, não, 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 quer dizer, se há crise, há crise, não há dinheiro, não há dinheiro. Quer dizer, não podemos gastar aquilo que não temos, quer dizer, sem dúvida. Agora, para sair disso, é que as estratégias, se nós dormirmos bem, aquilo que o povo diz, dormir sobre o assunto, percebe? Quer dizer, dormir sobre o assunto. Ou o travesseiro é um bom conselheiro. E, de facto, o travesseiro é um bom conselheiro porque as pessoas encontram com isso boas alternativas. Está a perceber? E essa é, digamos, a mensagem que eu queria pôr, porque são mensagens positivas, percebe? E, quer dizer, o ter notícias sistematicamente negativas não é bom, o ter noticiários ou comentários sistematicamente negativos não é bom. Está a perceber? Não se pode viver assim. Isso não é uma boa solução. Isso são comportamentos de pessoas que andam num desassossego. Quer dizer, tem que haver soluções positivas. Há soluções para tudo, não é? As coisas têm que se resolver positivamente e não negativamente. Poderá passar também por uma ação, quando lhe pergunto isto, em termos comparativos, por exemplo, com o que acontece com o resto da Europa, os estabelecimentos noturnos em Portugal encerram muito mais tarde. Poderá passar também por decisões desta indo? Não, e a televisão, desculpe, não são só os acontecimentos noturnos, eu estou na tua visão. A televisão, em qualquer país da Europa, quer dizer, quando chega às 11 da noite, só dá uns programas que ninguém consegue ver, não é? E em Portugal, às 11 da noite, começam os programas de debate interessantes. Está a perceber? Os programas vão até à uma da manhã. Os programas interessantes, sabe? Isso tão bem como eu, e as telenovelas e essas coisas todas. E, portanto, isso não pode ser com certeza e tem que se arranjar uma outra forma de estar. E eu penso que aí toda a sociedade é responsável. Quer dizer, não sou eu por eu dizer isto, nem o senhor, não é? Quer dizer, temos que pensar que, sensatamente, o desassossego e o correr para a frente em que temos vivido não nos levou a bom porto, não é? Portanto, temos que arranjar um terreno mais seguro. E, de facto, apesar de tudo, os portugueses têm sido muito sensatos, não é? Quer dizer, se a gente está a ver, os portugueses têm sido muito sensatos no comportamento da crise. Quer dizer, apesar de tudo, não é? E têm sido muito mais sensatos que outros povos da Europa. E porque percebem, no fundo, os portugueses percebem o valor das coisas. Sempre perceberam. Sempre perceberam que, quando fizeram a colonização, percebiam o valor das coisas. Portanto, é nosso grande feito, se calhar não foi ter feito os descobrimentos, foi ter feito a mistura rácica, não é? Quer dizer, e isso terá sido um grande feito português. E, se calhar, fizemos essa mistura rácica porque percebíamos a importância disso mesmo, percebe? Quer dizer, o português tinha filhos, não é? E tratava bem as pessoas, muitos, com quem vivia. E, portanto, essa parte é uma parte em que se, no fundo, revela a importância das coisas e que se dá conta de que o cotidiano é importante. E as coisas do cotidiano à que nos podemos arranjar são importantes, está a perceber? E eu acho que esse é bom senso. Nós temos que voltar a encontrar, porque sempre o tivemos milenarmente. Este é um problema, de resto, que não aflige só Portugal, é um problema das sociedades contemporâneas. A doutora Teresa Paiva tomou em mãos a tarefa de procurar chamar a atenção para estes problemas, fundou o primeiro mestrado a nível mundial sobre as patologias do sono, tem também uma obra vasta de divulgação, alguns livros direcionados, curiosamente, para crianças, mas outros também, creio eu, estarão já traduzidos para inglês. Exatamente, estão traduzidos. Temos um livro para crianças, publicado nos Estados Unidos, traduzido para inglês e para alemão. E agora há pedidos para ser traduzido para checo, eventualmente para japonês. Portanto, a gente está... Os livros alemães estão a ser, enfim, divulgados. Quer dizer, nós não somos uma empresa de propaganda, percebe? E a minha função essencial é ver doentes e tratar doentes, quer dizer, e ensinar os mais novos. Essas são as minhas funções essenciais. Mas, enfim, as coisas lá vão e lá vão. Esperamos, durante o próximo ano, durante o próximo ano, vou lançar um livro em inglês para adultos. Já está, praticamente, vai ser lançado durante este ano. Não é no próximo ano, é durante este ano. E vou lançar mais um livro em português para adultos, para se fazer. Enfim, eu sei que eu não sei se será este ano, se será no fim ou se será já no próximo. Mas vai ser feito. Está, 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 está feito. Está, está. E, portanto, nós vamos continuar com isso e vamos fazer, juntamente com o Plano Nacional de Leitura, um concurso para adolescentes, dentro de um programa que se chama Dormir Mais para Ler Melhor. Portanto, nós temos uma ação com o Plano Nacional de Leitura e esperamos lançar, no ano de 2012, 2013, no próximo ano letivo, este concurso para miúdos sobre o sono, sobre temas de sono. Portanto, a gente vai fazendo o que pode e, eventualmente, tentar que esse mesmo concurso se internacionalize, percebe? Mas, pronto, vamos ver o que é que conseguimos fazer. Sem querer restringir esta ideia de que as patologias do sono são, de grande forma, derivadas de uma sociedade desenvolvida, industrializada, mas passando por aí, porque, de certa forma, são males do desenvolvimento, males que foram agarratados pelo desenvolvimento. Para uma sociedade como é a sociedade chinesa, que está num período de transição ainda entre uma sociedade que era até há muito pouco tempo predominantemente agrícola e que começa agora a ser uma sociedade mais industrializada, um país mais desenvolvido, há ainda a possibilidade de evitar alguns destes males? Quer dizer, há um estudo recente, eu só queria fazer uma pequenina nota antes de lhe responder com exatidão. É que, efetivamente, as doenças do sono são orgânicas, são coisas orgânicas, não são só o resultado da sociedade. Se calhar a sociedade influi muito na higiene do sono e nos hábitos, mas, para além disso, uma insónia é um problema orgânico, uma apnea do sono é um problema orgânico e sempre existiram, percebe? A narcolepsia foi descrita no século XVIII, o síndrome das pernas inquiadas foi descrito no século XVII, o sinambulismo já estava descrito no tempo dos gregos, percebe? Já vem na Ilíada uma história do sinambulismo. Quer dizer, as doenças do sono sempre existiram, não é? Agora estão mais assobrevadas porque há muitos problemas de higiene do sono que antes não se verificavam, porque as pessoas não tinham os gadgets eletrónicos que têm hoje, não tinham as pressões do trabalho que têm hoje e não tinham, digamos, tinham stress, sem dúvida, mas não tinham, digamos, as pressões cotidianas que têm hoje. Hoje, apesar de tudo, somos muito pressionados, não é? O telemóvel é uma prisão, não sei o quê, quer dizer, percebe? São coisas que nos estão constantemente a pôr em alerta. Mas, portanto, as doenças do sono sempre são conhecidas há muitos anos e foram descritas há muitos anos. Há séculos. Agora, o que me perguntou em relação à sociedade chinesa, eu conheço um estudo que foi publicado, penso que o ano passado, sobre a mudança de hábitos nas populações rurais chinesas, em que já estão a dormir muito menos, percebe? A população chinesa tem um problema de ter uma prevalência da peneia do sono bastante maior do que as outras por causa da configuração do maxilar inferior. E, portanto, a população chinesa tem imensas razões, principalmente se tiver muito stress e muito trabalho e muito poucas pausas, não é? Que é o que acontece não terem, digamos, pausas de trabalho. Isso, certamente, é um enorme problema porque são milhões de pessoas assim. Gracilho, uma vez mais, o facto de ter aceito o convite para esta entrevista. Enquanto assim que nos acompanhou a partir de casa, o nosso muito obrigado pela sua preferência. O TDM Entrevista regressa na próxima semana com um novo tema e um novo convidado. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri